A gente abre essa edição falando sobre trabalho infantil. Levantamento recém-divulgado pelo IBGE mostra que no ano passado, um milhão de crianças brasileiras trabalhavam. 190 mil tinham menos de 13 anos e 72% eram negras. A promotora Elisiane dos Santos, do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, elogia a divulgação dos dados, mas em entrevista à repórter Michelle Gomes, adverte que a situação pode ser ainda pior. Vamos ver. Os números gerais são alarmantes e, de qualquer forma, são preocupantes porque na nossa experiência e no histórico de enfrentamento do trabalho infantil, nós estimamos que esse número seja muito maior do que o número que efetivamente aparece na PNAD. E isso já pode ser percebido também por alguns esclarecimentos prestados, por algumas análises mais detidas, onde nós observamos, por exemplo, que o contingente de crianças e adolescentes que trabalham para a produção no próprio consumo, eles não estão considerados nesse dado geral de trabalho infantil. E, de forma destacada, um contingente de 20 milhões de crianças e adolescentes que realizam atividades domésticas, ou seja, apartado do dado do trabalho infantil. Então, dá a impressão de que seriam atividades domésticas gerais, permitidas. E nós sabemos que não necessariamente é assim. Nós sabemos que dentro desse contingente assustador de 20 milhões, há uma grande parte de trabalho infantil doméstico, que é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. A educação em tempo integral, que é uma das estratégias nacionais de enfrentamento ao trabalho infantil, e que evita, por exemplo, essa ocupação dentro da residência, em âmbito doméstico, que afeta principalmente meninas e adolescentes negras. Isso são dados anteriores que nós temos também, que apontam que 93% do trabalho infantil doméstico afeta meninas e meninas negras. Na minha avaliação, existe pelo menos um contingente de quase um milhão de crianças e adolescentes que não aparecem nesses dados. Aqui no município de São Paulo, teve um censo, no ano de 2005, 2006, sobre crianças em situação de rua e na rua. E esses dois censos apuraram que a maior parte das crianças que estão na rua, elas trabalham, têm residência e são também meninos negros, mais de 70%. O Ministério Público do Trabalho atua basicamente em três eixos, educação, aprendizagem profissional e políticas públicas. Na área da educação, a gente tem um trabalho nas escolas, fazendo conscientização dos educadores, crianças e famílias sobre os prejuízos do trabalho infantil. Na área da aprendizagem profissional, a gente faz com que as empresas, todas as empresas de média e grande porte, são obrigadas a contratar aprendizes a partir de 14 anos. E em relação às políticas públicas, nós, em todo o Brasil, temos ações ou promocionais ou investigatórias, a depender da forma como o município responde, exigindo que o orçamento mínimo de 2% seja direcionado às políticas da infância e ao enfrentamento do trabalho infantil. Então, vamos lá.